Sejam todos bem-vindos. Está aí a nossa palavra, a palavra do presidente da ABINC, Paulo Spakakert, dando as boas-vindas para você que chegou. Seja você, amigo, amigo internauta, bem-vindo também, porque hoje temos o privilégio de celebrar o segundo dia da IoT Week, uma semana dedicada que traz reflexões do que representa a interconectividade proporcionada pela evolução das diversas plataformas e serviços que nos cercam, que às vezes a gente nem percebe que fazem parte do IoT, da internet das coisas, internet of things. E por isso hoje eu tenho a honra de abrir os trabalhos dessa terça-feira trazendo o tema Desafios da Segurança Cibernética. E já abro aqui para fazer uma pergunta. Você já curtiu, compartilhou nossas redes sociais? A ABINC está no LinkedIn, no Instagram e no Facebook. Inclusive é lá que você pode convidar os seus amigos, porque lá também está o link para participar gratuitamente desta IoT Week. Nosso convidado são Marco Pognani, Senior Sales Manager e Advisor da UL. O que é UL? Procure www.ul.com. Ao final você vai descobrir tudo o que a UL faz e vai se surpreender. E também Iannis Stoianis, líder do Comitê de Segurança da ABINC, especialista em segurança cibernética e Customer Security Director da Ericsson, empresa de telefonia. Claro, não poderia deixar de mencionar já o nosso presidente aqui, Paulo Spaka Kertz, o Paulo Spaka, como é conhecido. Eu sou o Rui Falcão, diretor de marketing da ABINC, ICMO da Best Call Media Marketing. A nossa participação está aqui graças a você. Esse programa é feito para você, seguidor internauta, que pode participar, como eu já mencionei, através do chat, enviando o seu comentário, a sua pergunta. Está certo? E lembrando a você que no final da programação de hoje, nós queremos tirar uma foto, todo mundo de câmera aberta. Então já aproveite aí para colocar o seu perfume, como eu costumo dizer. Agradecendo aos nossos apoiadores, as empresas Smart Modular Technology, Intel, Qualcomm, Tembu, Arquia da Tora, Constanta, HT Micro, Semicondutores e Siemens. E claro, agradecendo ao nosso parceiro Ueli, que gentilmente tem aqui o Marco Poiani. A quem eu passo a palavra a ele é o Yannis Stoianis. Bem-vindo, senhores. Bom divertimento, como eu costumo dizer para quem trabalha. Olá, bom dia, pessoal. Como vai? Tudo bom? Meu nome é Marco Pagnoni, eu atuo aqui na Ueli, e a gente já vai falar um pouquinho mais sobre ele. E com muito prazer aceitei o convite do pessoal da BINC, pelo posicionamento do Paulo diante desses novos cenários que nós temos, e também junto com o Rui Falcão. E a nossa ideia aqui é fazer realmente esse bate-papo que o Paulo comentou. E tenho aqui com a gente, nós temos aqui com a gente o Yannis, que agora se apresenta, e a gente vai tentar levar essa conversa com o máximo de descontração possível, para que não fique aquela coisa assim, ah, é maçante, é venda, é propaganda. Não, vamos seguir nesse caminho. Bom dia a todos. É um grande prazer estar participando de mais um dia do IoT Week. Obrigado aí pela presença de todos vocês que estão nessa manhã dessa terça-feira. É muito bom falar sobre segurança, ainda mais nos dias de hoje, quando a gente vê muitos ataques no noticiário, todo dia fala de segurança. Então, segurança ficou um assunto de moda, todo mundo preocupado com a relação à segurança da informação. E a IoT Week não poderia deixar de falar sobre esse tema tão importante quando a gente fala de projetos da IoT, de transformação digital. Então, vamos falar aí, junto com o Marco, debater um pouco sobre o que está acontecendo no mundo e quais são as melhores práticas aí de segurança para se adotar, para evitar que a sua organização esteja em risco ou a sua estratégia de negócio seja afetada por um ataque cibernético. Obrigado. Perfeito. Obrigado, Yanis. Bom, vamos lá. Primeiro, assim, eu gostaria de posicionar, de apresentar quem é a UL. Aqui no Brasil, praticamente, deixa eu colocar a apresentação já aqui. A UL, basicamente, é uma certificadora global e é uma empresa que... Gente, me avisa se vocês estão vendo a tela. Perfeito. Está em tela cheia? Perfeitamente. Ela cheia? Então, perfeito. Está ótimo. Então, a UL, a gente poderia comparar a UL, pensando um pouco em Brasil, com uma grande inmetro, só que focada globalmente. Então, todo tipo de análise em termos de certificações e validações, a UL se preocupa para ter e conseguir um mundo um pouquinho mais, digamos assim, mais seguro. Que é o que nós vendemos no mercado. Basicamente, a UL atua em todas as áreas da indústria, com foco principal em 14, em 10 tipos e segmentos de indústrias diferentes. E um deles, é claro, é o IoT. E por que o IoT? Por que esse interesse da UL também no IoT? Porque nós temos um grande, digamos, ecossistema que está crescendo de uma maneira muito rápida. E esses, digamos, esses devices que estão sendo colocados no mercado, que são conectados, também, apesar de ajudar muito, eles também trazem muitas preocupações, que é uma coisa que a gente vai conversar bastante com o Ianes. Por exemplo, eu vou dar um exemplo pessoal. Eu tenho minhas câmeras aqui de casa. E quem nunca, às vezes, quando você vai ver no aplicativo lá, a câmera está em uma posição diferente. Então, existe essa preocupação com a segurança. E aí a UL entrou nesse mercado, já não é de hoje, mas ela se preocupou justamente com essa questão de estar essa parte do IoT, focada nas residências, mas também focada em outras áreas. Bom, a UL, basicamente, é uma empresa de 14 mil funcionários, com presença global. Aqui, no Brasil, nós estamos com cinco laboratórios que fazem, digamos, a maior parte das certificações e validações, onde somos mais conhecidos no setor financeiro para validação de meios de pagamento, de cartões, de bancos, de terminais. E trouxemos também essa preocupação e essa, digamos, temos esse conhecimento para ajudar também aqui, não só o Brasil, mas Latinoamérica com relação a tudo que está entrando no mercado. Então, basicamente, esse é a UL, onde nós possuímos os centros de teste bem avançados, não só aqui no Brasil, mas nos outros locais dos continentes. E é uma empresa que começou há 128 anos atrás. Então, começou com testes de equipamentos contra incêndio e depois ela foi se direcionando para diversos segmentos, chegando aí hoje em segmentos mais variados. Bom, basicamente, como é que a UL atua? Praticamente, todas as instituições que fazem as certificações, que constroem os frameworks de templates para a segurança cibernética, elas estão conectadas com a UL. Então, a UL participa de diversas, digamos, criações de templates nos diferentes segmentos, incluindo aí o IoT. E como é uma coisa muito séria, é uma conversa muito séria que envolve informação, principalmente, não é só a certificação de produtos físicos, mas o trabalho de informação, basicamente, todas as áreas onde requer uma preocupação muito grande em termos de segurança, a UL está atuando junto com cada uma dessas, digamos assim, dessas instituições e frameworks. Até aqui tudo bem, gente? Se vocês quiserem realmente colocar qualquer coisa no chat, oi, fica à vontade. Se aparecer alguma pergunta no meio da conversa, fica à vontade aqui para me interromper, porque eu acho que é um bate-papo e a gente também fica querendo saber aí, tá? Vocês estão acompanhando ou não estão? Então, eu acho que é um ponto bem importante, tá? Então, repara que nesse mapa, a UL consegue atender qualquer tipo de certificação. Se você pergunta para a gente, mas não conhecia a UL, talvez no seu notebook, na fonte do seu notebook, atrás do seu monitor, você realmente encontre lá o logotipo da UL, dizendo que esse equipamento foi certificado. E não só para a questão de cibersegurança, mas para todos, desde a questão elétrica, até outros testes que são feitos, para garantir que aquele equipamento é seguro. Bom, pensando aí, voltando aqui um pouquinho mais na questão do IoT, a UL, e não só para a IoT, ela consegue ajudar as empresas, desde as empresas que são desenvolvimento de sistemas, aplicativos e sistemas, até produtos, desenvolvimento de produtos, nós conseguimos atender desde o início, quando o cliente, ele pensa, eu preciso fazer tal coisa. A gente recebeu, essa semana, duas, essa semana mesmo, duas, um banco e uma outra empresa, buscando informações para o desenvolvimento de um produto. Então, a UL consegue atuar na construtoria desde o início, para o lançamento do, digamos, o lançamento do projeto em si, até o final, considerando as atualizações que esse produto vai ter dentro do seu ciclo de vida. Então, se vocês estão pensando em lançar algum produto no mercado, fiquem à vontade de contatar a gente. Aqui é um, mais ou menos, aqui o que a gente tem visto muito nos websites, de e-commerce principalmente, a UL, ela faz uma validação e uma certificação construindo diversos frameworks, diversos padrões de segurança que são colocados no mercado. E alguns sites, inclusive, exigem, principalmente nos Estados Unidos, como é o nosso maior mercado, eles exigem um selo para colocar aquele equipamento na venda. Então, aqui a gente tem um exemplo, uma imagem, onde a gente já vê isso bem consistente no mercado, onde um grande varejista vende, mas desde que tenha uma certa segurança. Marco, você falou sobre o selo, eu até fui pegar aqui a fonte do outro notebook, não sei se vocês estão me vendo aqui, a minha câmera de repente mostra só o backdrop, deixa eu desligar e ligar de novo, ver se eu reapareço aqui, algum probleminha na câmera, não vou conseguir mostrar, mas eu separei justamente aqui, vocês estão me vendo ou não, não é? Não. Deu alguma zebra aqui na minha câmera, eu vou, talvez ter que sair para voltar, mas eu estou com a fonte na mão justamente para mostrar o selo que você vinha falando da UL, mas segue que eu vou ver o que está acontecendo com a minha câmera, já volto com vocês. Perfeito. Bom, basicamente isso é um approach, na verdade, um discurso de venda que pode ajudar no momento em que algum cliente está buscando alguma solução, algum produto, então esses selos, eles já estão sendo negociados no mercado depois de um grande processo de certificação e validação de segurança, principalmente, e o consumidor em si ele acaba tendo um pouco mais de facilidade e qualidade na escolha quando ele vai adquirir algum produto que seja ele um produto de smart home ou outros produtos que são mais bem elaborados. basicamente, quando a gente fala em IoT, eu até escutei aqui a conversa do comentário do Rui um pouquinho antes quando a gente estava para começar, que vai ter aí uma outra conversa também sobre IoT. Estou certo, Rui? Você comentou alguma coisa no início aí, não é? Acho que ele está offline. O Rui está fora, ele saiu para ver se arrumava a câmera dele. É, perfeito. Então, assim, esse é o ecossistema em que nós encontramos, nós como ele e é o que existe no mercado, eu tenho certeza que a Bink também já conhece e até os nossos internautas aqui, essa área de IoT ela não se limita somente a Smart Home, ela se estende por diversos segmentos e aonde uma das preocupações bem grande, claro, é o Smart Home porque normalmente quando você compra um produto, você, a maioria não sabe como fazer a configuração, seja uma configuração do, imagina um um roteador, uma câmera, não sabe fazer a configuração de segurança mínima possível. Então, a Ueli, ela consegue avaliar esses equipamentos e também fazer as famosas sugestões de, olha, você precisa desenvolver isso aqui com essa tecnologia e com essa configuração para que um, digamos, o consumidor final, ele tenha um equipamento que de padrão de mercado ele está razoavelmente seguro. Agora, nós temos outras, outras entradas em termos de IoT. A gente pode pensar que, ah, o Smart Building, que o Ruiz chegou a comentar, das cidades inteligentes. Então, quem já foi para a Alemanha sabe que na Alemanha as lâmpadas das ruas elas são sensorizadas e quando queima ninguém precisa ficar ligando. E lembrei isso hoje, inclusive, quando eu estava à noite que a gente de casa queimou a lâmpada eu tive que ligar para solicitar uma troca. Então, essa comunicação, essa conexão que existe entre uma lâmpada sensorizada e os sistemas é que sempre dentro do Smart Building vai ter uma preocupação bem grande. Porque imagina você acionar uma, queimaram três lâmpadas na minha rua e você acionou e na verdade não existia esse problema. Porque houve alguma invasão ali e já alterou isso. Então, dentro dessas caixas, digamos assim, você tem o Smart Home com realmente muitos produtos que são oferecidos para os consumidores finais. você tem o Smart Building, a gente está conversando com uma empresa aqui que está construindo um prédio AAA, aqueles de alta qualidade, digamos assim, e alta tecnologia. A preocupação em você controlar os elevadores via sistema é preocupante, se não tiver nenhum ambiente seguro. Smart Health, a gente tem aí clientes que estão lançando, por exemplo, a gente tem um cliente que atua com respiradores para a COVID e todo o processo de suporte, de manutenção, ele é feito via remota. Então, eles nos consultaram para que pudéssemos avaliar toda a comunicação, o sistema em si, para ver se não existia nenhum gap ali que pudesse ser hackeado. e aí a UL utiliza todos os frameworks que estão no mercado, seguindo regras, inclusive, que não são só feitos pela UL, são feitos de maneira global e a gente faz esse teste. E uma última opção, uma última caixinha, digamos assim, que é a Indústria 4.0. Hoje, as empresas, efetivamente, elas estão tendo seus controles também remotos. Então, eu tenho uma máquina em produção que está conectada com um sistema SAP que faz os pedidos. Existe essa conexão, já existe a alimentação dos insumos para aquela produção e isso, normalmente, ele segue um caminho até de KPIs e de informações online. Então, se alguma parte dessa segurança não está bem definida, não está bem configurada, imagina alguém, algum hacker dominando a sua produção, que a gente tem visto bastante por aí. Aqui é um comparativo que a gente preparou aqui, eu acredito que depois o Paulo e a Bink vão realmente disponibilizar alguma parte dessa apresentação, mas, basicamente, você tem as duas áreas de IoT. Você tem IoT que a gente conhece mesmo, que nem a gente estava comentando agora há pouco, e você tem o IoT, que é o industrial, que é isso que eu estava comentando, as empresas fazendo o controle de seus equipamentos, de sua produção e até das suas movimentações de produtos dentro dos centros de distribuição, tudo de maneira remota. aqui eu vou chamar um pouquinho e dividir um pouco essa conversa aqui junto com o Yanis. Isso aqui praticamente é uma arquitetura de segurança focada em empresa, nesse IoT, e aonde você realmente tem todo o processo de segurança envolvido. Yanis, posso chamar você aqui para dar uma força aqui para comentar e ajudar a gente nessa parte aqui que já começa a ficar bem mais técnica. sem dúvida, Marco. Bom, eu acho que é importante citar, não sei quem está aqui na plateia, mas a gente, quem trabalha já com segurança da informação ou estuda a história da segurança da informação, ela nasceu em TI. Então, muitos dos controles, dos padrões que a gente vê há mais de 20 anos, o BS 7799, depois passando para o ISO 17799 e agora, mais recentemente, toda a família ISO 27000 eram voltados para a área de tecnologia da informação e quando a gente fala, bem que você colocou, da segurança de sistemas de automação e controle industrial, o que a gente tem observado é de tendências de segurança para esse ambiente, porque ele tem alguns aspectos diferentes, então a gente vê algumas tendências, primeiro sobre o ponto de vista de negócio, então, queria destacar três elementos, primeiro a mudança de um modelo proprietário para um modelo mais aberto, antes vocês tinham, a gente tinha os vendedores específicos que tinham aquelas tecnologias proprietárias e hoje existe uma necessidade de ter os padrões mais abertos para ter uma maior interoperabilidade, não depender apenas de um único fabricante, então isso é uma tendência de uso de software terceiros, de software comercial nesse ambiente para dar flexibilidade, escalabilidade das soluções. Um segundo aspecto é o aspecto cultural, a construção desses ambientes da parte industrial nunca levou em consideração a segurança digital, porque sempre era um elemento bastante fechado, é um sistema embarcado, onde não tinha uma preocupação de segurança, porque ele não tinha uma abertura tão grande, então não foi pensado em segurança na sua construção dos protocolos, dos elementos, das conectividades, e o segundo é uma percepção de valor dessas informações dos sistemas de automação e controle industrial, porque isso dá poder, traz visibilidade para a área de negócio, então toda essa integração que o Marco colocou da área de industrial, trazendo insights para a área de business, para eventualmente novos produtos, novos serviços, monitorar a produção, os elementos de produtividade, isso trouxe uma tendência sobre o ponto de vista de negócio, e outro sobre o ponto de vista de ameaças, aí entram vários aspectos, primeiro o aumento das habilidades, então a gente vê muito a engenharia reversa para descobrir bugs, as falhas de software, técnicas de análise de malware, todos os meios ferramentas, tutoriais, treinamentos, muitos desses até colocados na Deep Web, onde são colocados para organizações criminosas discutindo sobre isso, e aí as questões motivacionais, muitas organizações criminosas descobriram que fazer um ataque cibernético em ambientes industriais, sequestrando, por exemplo, uma linha de produção, isso gera muito dinheiro, ações ilícitas para fazer um sequestro dos ambientes. E o que aconteceu a partir de 2002, se preocupando com essas questões de segurança no ambiente industrial, a Sociedade Internacional de Automação, a ISA, a Sociedade de Profissionais de Engenharia de Automação e outros departamentos de organização, resolveram desenvolver um padrão específico de segurança para o ambiente industrial. Só o que aconteceu, eles viram que as características tradicionais de TI não se aplicavam ao ambiente industrial, até porque as próprias, obviamente, TI tem as preocupações com segurança, com riscos financeiros, com riscos de disponibilidade, mas quando a gente vai para o ambiente industrial, entram outros elementos importantes, por exemplo, a integridade física, a saúde dos colaboradores, o próprio Marco comentou agora, da internet, das coisas para a área de saúde, danos ambientais, eventualmente, se tiver algum problema em alguma indústria, pode causar algum dano, um dano específico para isso, perda de produtividade, as outras características também, os produtos fabricados podem ter algum problema de qualidade ou de integridade, tempo de vida dos equipamentos é muito mais largo do que um ambiente tradicional de TI, os componentes, os intervalos de manutenção, os protocolos de comunicação, as interfaces de conexão, muitas vezes específicas, então tudo isso levou à construção de uma arquitetura específica, definir padrões específicos de segurança e por isso o IEC 62443 surgiu com esse objetivo. É isso aí, Marco. Beleza, e repara, normalmente dentro desse cenário, e aí se eu estiver errado, você me corrige, mas dentro desse cenário você tem diversos fornecedores diferentes, e tudo bem por mais conhecimento que você tenha, por exemplo, numa arquitetura que nem essa que está colocada aqui, você tem particularidades de cada solução que é colocada dentro desse ecossistema, e aí os clientes, as empresas, mas, puxa vida, tem tanto conhecimento aqui que eu preciso, que eu não domino, e aí entram as empresas de certificação e validação, onde todos esses pontos desse gráfico, desse joguinho, esse joguinho que nós temos aí, eles são avaliados por empresas, por exemplo, como o Erle, e pensando nisso, e não só a gente, como o Erle, como as empresas que já estão preocupadas com essa questão dessa segurança que envolve diversos fornecedores, os governos também iniciaram aí uma conversa e a criação de regulamentações e guias, até mesmo focando na questão do compliance, e nisso, o que a gente tem? A gente acaba tendo diversos países com as suas normas, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, cada estado tem uma norma específica que já foi criada normalmente com a participação da UEL, porque realmente nos Estados Unidos a UEL é bem forte, mas outros, em outros países, repara, até aqui no Brasil, que o Yannis pode comentar um pouquinho aí do Ato 77, estão seguindo a mesma linha, a mesma preocupação em não só estar seguro, mas ter regulamentações para fazer essas análises de segurança e frameworks para que eu vou procurar empresa A, empresa B, empresa C, não, você procura empresas que participaram dessas análises, dessa criação de templates, de frameworks, para que a coisa siga é um caminho ordenado. Se você quiser comentar alguma coisa antes desse ponto. Sim. Bom, como você colocou, toda essa evolução da tecnologia, da humanidade, obviamente, as questões regulatórias também são importantes. Então, não adianta você ter uma sociedade que caminha para o mundo cada vez mais digital, uma sociedade cada vez mais moderna, todo o arcabouço jurídico também tem que ter essa evolução para acompanhar essa mudança da sociedade. E aí entram, por exemplo, as leis de proteção de dados, começou na GDPR em 2018, exatamente com esse objetivo de mudar a forma em que os dados pessoais do cidadão são tratados de uma forma global, exatamente porque mudou esse cenário mundial. Proteção de dados e privacidade já eram tratados na União Europeia há décadas atrás. Mas houve essa necessidade dessa evolução. E da mesma forma que teve essa evolução na Europa, os demais países também tiveram que ter essa adesão a esse modelo por ser global. E aqui no Brasil, a LGPD, que está em vigência há cerca de dois anos, visando essas questões de proteção de dados pessoais. e aí entram os requisitos específicos quando a gente fala de tecnologia das demais. Por exemplo, toda a política nacional de segurança de infraestruturas críticas. A gente fala especificamente dessas tecnologias cada vez mais avançadas, ligadas ao setor financeiro, ao setor de telecomunicações, ao setor de água, energia e tantas outras. A gente está falando de infraestruturas críticas que podem afetar o cidadão e uma nação como um todo. Então, essas regulamentações foram nascendo exatamente com esse objetivo. A própria Estratégia Nacional de Segurança de Infraestrutura Críticas, que foi o decreto de dezembro de 2020, temos mais recentemente, em 2020, a Resolução 740 da Anatel, que é o regulamento de segurança cibernética aplicada ao setor de telecomunicações. Em 2019, também, um pouco antes disso, teve a Resolução de 715, que é o regulamento de avaliação de conformidade e de homologação de produtos para telecomunicações. E aí já entra uma grande contribuição da UEL nesse mercado. E, por fim, isso já no ano passado, em janeiro de 2021, que entrou depois de seis meses tendo essa validação, que é o Ato 77, que, inclusive, está nessa apresentação, que estabelece os requisitos de segurança cibernética para equipamentos de telecomunicações. Então, o governo, não só no Brasil, mas de uma forma global, vem se preocupando com essas questões regulatórias e de proteção de todo esse ambiente, todo esse ecossistema de tecnologias de informação. isso aí, Marco. Pô, beleza. Basicamente, hoje, quando eu penso em lançar um produto, um produto, um serviço, a gente atua muito forte nessa questão também de meios de pagamento. Hoje, a gente está falando dentro do ambiente de meios de pagamento, a gente está falando muito sobre tecnologias de aproximação, tapemfone, ou seja, são tecnologias que seguem, tem que seguir uma regra e depois ainda tem que seguir os mandates das bandeiras de cartão de crédito, que são muito importantes para estar em conformidade com as bandeiras, para estar em conformidade com o processo em si que acontece e dentro desse desenvolvimento é muito importante não só incluir a equipe de TI que vai, de certa forma, desenvolver aquele produto, aquela plataforma, é muito importante que esses profissionais sejam orientados que, olha, não é só o desenvolvimento, tem a segurança, tem o LGPD, tem o GPDR, então, empresas como a UL, elas conseguem orientar desde o início, como eu comentei lá naquele gráfico inicialmente, desde o designer, a partir do design, não só o design think, mas também o design pensando nessa questão do compliance e da segurança para que depois a gente não retorne, sabe? Peraí, poxa, se vocês fizeram, faltou essa informação, aí vamos ter que mexer tudo no código novamente. Então, a UL consegue desde o início, aí a gente fala, estamos falando em produtos físicos, produtos mesmo, a questão lógica, a questão de firmware, a questão das atualizações, ou seja, todo o processo para que você, você como empresa e desenvolvedora de produtos e serviços, você esteja sempre compliance, sempre atualizada e com o mínimo de risco possível, porque assim, zero risco, impossível, mas você ter, na verdade, seguir os padrões de compliance. Por exemplo, quando a gente fala em políticas, digamos assim, frameworks, esse aqui é só um. A UL atua com diversos e aqui a gente tem algumas subcategorias. Se eu não me engano, você quer comentar alguma coisa sobre esse ponto, Ianes? Só para... sobre esses IECs, para quem não conhece, aí, né? Sim, a grande questão é quando eu for desenvolver algum produto ou uma estratégia de segurança, pensar exatamente no seu projeto. Quais são as características que você vai desenvolver? Você é um fornecedor de tecnologia, você está desenvolvendo um produto ou você vai adquirir um produto de tecnologia? Quais são os requisitos que isso tem que ser compulsórios dentro de uma avaliação? Então, todo o ciclo de vida da construção, desde a definição, e a gente fala do security by design, o privacy by design, ou seja, já pensar no desenvolvimento do produto, já pensando em segurança, e se você falar mas eu não sou uma empresa que desenvolve produtos, a gente adquire produtos, e aí entra também uma grande preocupação, quais são os requisitos compulsórios para adquirir aquela tecnologia? Por exemplo, tem um selo de certificação, ou então, dentro dessas categorias, dentro desses padrões do conjunto do 62443, e até as normas ISO 27000, onde existem vários elementos, entender, por exemplo, quais são os conceitos que são aplicados dentro da sua estratégia, como fazer uma análise de risco, como construir um código seguro, como tratar das questões de autenticação, de criptografia, não é só porque a solução, por exemplo, tem uma criptografia, será que aquele algoritmo de criptografia adotado realmente está seguro? Porque adotar uma criptografia que foi desenvolvida há mais de uma década atrás, ele tem um grande problema de segurança, ele pode ser quebrado muito facilmente com o poder computacional que nós temos hoje, com as falhas dos algoritmos que já foram identificados, então é importante seguir padrões como esses, e aí ele entra em várias categorias, várias subcategorias que falam desde as políticas e procedimentos, como a construção dos sistemas, dos componentes que vão ser interligados, de como fazer uma auditoria, como fazer uma fiscalização, como obter indicadores que podem ser levados isso para um comitê executivo de segurança, um comitê executivo de diretores para mostrar o projeto está levando em consideração essas questões de segurança e privacidade, identificamos esses pontos e precisa ter um investimento, então esses padrões ajudam nessas definições, não só esse do 62443, mas toda a família ISO 27000, o NIST, ANSI, existem vários padrões internacionais que podem ser adotados e quando a gente tem uma OL por trás onde ele fala esse produto está certificado, isso traz muito mais tranquilidade, muito mais segurança e confiabilidade no seu projeto, na sua especificação e nos parceiros que você tem em todo o ecossistema. não adianta você desenvolver um projeto muito bem feito, ter a sua tecnologia, se os demais elementos da sua cadeia podem ter falhas, então é importante fazer uma análise 360 graus, analisando todos os elementos da cadeia para implementar as questões de segurança, por exemplo, exigir um selo na hora de adquirir uma solução de mercado, isso traz muito mais segurança, acho que é isso. Exato, tem um ponto bem importante com relação até aos próprios... Oi? O Rui está com a selo. Eu não quero interromper não, mas eu quero mostrar o pessoal, é bem pequeno, às vezes o pessoal não vê nessa área, tem todas as certificações e aqui, depois vocês vão em casa pegar a fonte do notebook, eu já vi o selo da UEL em fonte de celular, já vi em fonte daqueles, como é que fala? Wi-Fi, está em todo lugar, a gente às vezes olha e fala, ah, legal, tem um monte de selinho aqui, não faz ideia do que significa ter esse selinho de quanto trabalho de pesquisa de desenvolvimento de precaução tem aqui, não é, gente? Aproveitando, Rui, já que você mostrou essa certificação da UEL nessa fonte, eu gostaria de colocar a pergunta do João Mauro que fez para o Marco Pagnoni, ele diz assim, como é que eu posso aprender melhor e me capacitar sobre o padrão IEC 62443? Há outros padrões que vocês indicam para aprendizado? É uma pergunta que já está aqui no chat, então aproveitando esse embalo, a gente já diz aí, já que você está aí colocando toda no seu slide, já dá para responder para o João Mauro aí. Perfeito. João, desculpa te perguntar, você atua na área de tecnologia, só para a gente poder aqui direcionar a resposta. Coloca a resposta no chat, João, senão fica difícil. Ele é um cyber security. Opa, então maravilha. Bom, existem treinamentos no mercado, até o L, se eu não me engano, eu vou ficar devendo essa informação para vocês, se a gente consegue fornecer treinamento. a gente consegue fornecer workshops em um nível bem razoável de entendimento e conhecimento para que depois você consiga seguir com mais facilidade. Mas a gente, a web, como se ela consegue sim fazer os workshops onde a gente dá o direcionamento para cada, digamos, para cada framework ou para cada regulamentação. Mas eu vou fazer o seguinte, vamos guardar essa pergunta porque ela é bem importante, porque aqui no Brasil a gente tem realmente uma carência muito grande de profissionais que atuam com temas específicos, com pontos específicos. A UEL em si, ela tem esses profissionais. Às vezes, nós precisamos da ajuda não só da nossa matriz, mas também dos nossos outros laboratórios que ficam na Europa e ficam na Austrália. Às vezes, a gente tem realmente uma grande dificuldade no Brasil de a gente ter profissionais que já estejam formados, que a gente não precisa ficar realmente treinando e já na largada a coisa flua. Paulo, eu preciso só que se você depois puder me passar o contato e as informações, eu vou atrás aqui de ver como é que a gente está em termos de treinamento, talvez até um treinamento mais avançado junto com os profissionais da UEL. Isso tudo, isso tudo é bom até você tocar nesse ponto de treinamento que vai fazer parte dessa nossa parceria em alguns momentos da BIM, que é dentro da sua plataforma de educação, vai constar cursos desse tipo. Então, é uma coisa que também a gente está trabalhando para a gente ser um hub de educação, a gente não quer ser o dono de nada, a gente vai fazer as parcerias exatamente para fazer esse hub funcionar, quer dizer, vai estar no nosso site mostrando onde buscar e isso é bom, falar tudo como você colocou, vocês têm, a gente vai poder dentro da nossa parceria disponibilizar algumas coisas dentro da nossa plataforma de EAD para isso. E o João Mora só para colocar bem claro, ele disse que já possui o PCI e tem o ISO 27000, depois ele te procura, tá? Perfeito, combinado. A gente passa a informação aí, desculpa interromper, mas eu acho que foi pertinente a pergunta dele nesse momento. Não, é importante, inclusive, porque assim, a gente, quando você vai desenvolver a equipe de desenvolvimento, a gente entende que ela é totalmente capacitada e preparada para desenvolver uma aplicação, desenvolver um produto que esteja de acordo com as normas da empresa. mas e as normas do mercado e os frameworks estão sendo seguidos? Porque imagina o custo de você lançar um produto no mercado e esse produto apresentar uma falha de segurança e acontecer um vazamento, depois a gente vai comentar um pouquinho aqui sobre alguns, imagina isso. E a perda, não só do capital da empresa, do nome da empresa, mas também financeira. E por coincidência, esse tema é o nosso próximo slide aqui, onde, claro, eu vou precisar da ajuda do Yanis também, mas basicamente, só para comentar em high level, 75% das vulnerabilidades, e se não me engano, tem alguém do Gartner no chat, participando aqui com a gente. Depois a gente... O Rafael Parada acabou de entrar aqui colocando alguns comentários, viu, Marcos, eu queria te interromper. Ele dizia o seguinte, a questão da certificação, principalmente para a questão de segurança cibernética, ainda é carada como um custo para a grande maioria das empresas. Como o que está sendo apresentado e com as notícias que diariamente vemos, podemos entender que se trata de um investimento, é uma pergunta, podemos mudar esse paradigma? E tem gente comentando aqui, o Marco Antônio de Coduleme comenta, bom dia, a apresentação do vídeo está disponibilizada no canal da BINQ, sim, estará, Marcos, em breve. Ô, Rui, você ficou mudo de repente. É. Você ficou mudo de repente, Rui, você deve ter batido o dedo em algum lugar. Foi, voltou agora? Voltou. instabilidade do sistema. Tá bom, tá bom. Aqui é o seguinte, eu não sei até onde vocês ouviram, mas o Rafael Parada, eu vou reler a questão inteira, acho que é melhor, né? Ele coloca aqui que a diferença hoje em dia está sendo vista como mais investimento ou ainda não? E o Marco Leme pergunta se vai estar disponível a apresentação. Sim, está lá no nosso canal. Marco, chegou mais uma pergunta aqui na produção, é a seguinte, quais os benefícios se adotaram no processo de certificação de segurança? Eu tenho uma pergunta, mas vocês já têm pergunta demais aí, vamos ver essas duas, depois a gente volta e o pessoal que está nos assistindo, está entrando muita gente, seja bem-vindo, esse aqui é o segundo dia, IoT Week. Lembrando que todos os que estão participando aqui, principalmente os palestrantes, vão estar de volta conosco na sexta-feira, que é o IoT Day, então você não pode perder, vai ter sorteio, vai ter um monte de coisa, ser sexta-feira, está impedível. Hoje está sensacional, nós estamos indo num tema que é muito procurado, que é, digamos assim, Marco e Anis, hoje eu vejo muito mais a atenção das pessoas sobre o tema de segurança cibernética que a gente via pouco tempo atrás, né? Ah, sim, esse é um ponto importante, Rui, porque acredito eu que a maioria das pessoas aqui tenham os seus multimídias, né, no carro, e eu ainda não me senti confortável em compartilhar os meus contatos do meu celular com a multimídia, tá? Eu prefiro chegar lá e procurar o ligado ao celular, digamos assim, do que passar todos os contatos para a minha multimídia do carro, não que não seja seguro, mas assim, eu ainda não me sinto seguro de fazer isso, né? Hoje a gente tem aí meios de pagamento já utilizando realmente aí a conexão que já está no veículo, não a conexão do celular, mas a informação que já está no multimídia que faz o pagamento online. Então tem, e tem muito fornecedor no meio, tá? Para que esse processo seja completo, né? E às vezes não foi certificado, né? Às vezes você procura, por exemplo, o setor automotivo está muito nesse, nesse, nessa vibe, digamos assim, né? Só que a gente tenta falar com alguns e a gente não sabe se você tem algum selo, se você tem alguma certificação, vocês realmente fizeram uma validação? Acredito que sim, né? Mas talvez não por uma, por uma, uma consultoria independente, né? Fizeram eles mesmos internamente, né? E aí eu quero até salientar uma coisa, sabe? Está meio correndo enquanto vocês estão falando, quer dizer, a gente quando usa uma fórmula já sabidamente funcional, na verdade você está levando muito menos tempo para chegar no resultado que você quer, porque toda a experiência desses profissionais e dessas empresas, elas ficam muito evidentes nessa hora, né? É um aproveitamento de recurso, recurso tempo, recurso conhecimento que você compartilha conhecimento, né? De várias experiências que deram certo, que deram errado, que a gente aprende também com os erros, não só os erros nossos, mas dos outros, de clientes que compartilham situações que deram errado com vocês, vocês entram lá para resolver, pronto, aquilo já vira, como eu costumo de brincar, né? Uma fórmula de bolo. Aquilo lá você não... Se a pessoa dessa empresa for implementar um novo serviço e ela aplicar aquela fórmula de bolo, dificilmente ela vai ter o mesmo problema e ela corre riscos o tempo todo. A gente está correndo risco o tempo todo e eu sou como você, né? Com o multimídia do meu carro, eu sou bem cauteloso, eu prefiro ser moderado, ser conservador, esperar a coisa avançar e a gente ter certeza de que não vai correr o risco de, por exemplo, perder contatos, perder senha, essa coisa toda, né, Marco? É, e essa tendência, vamos supor, quando você cria um speech, um approach de venda para um produto que está numa prateleira ou mesmo na hora que eu entro no multimídio e tiver lá certificado por A, B ou C em termos de segurança, na security environment, alguma coisa assim, né? Isso traz uma, não vou dizer 100% de confiança, mas você começa a entender que, não, está havendo uma preocupação com a segurança e isso aqui me agrada, digamos assim, e eu começo a utilizar, como todo o processo aí de vida útil de todos os produtos, né? A segunda pergunta que você tinha, não sei se eu passo para o Ianis ou qual que era que você tinha comentado, Rui? Já vou pegar ela aqui para você, é o seguinte, quais os benefícios em adotar um processo de certificação de segurança? Acho que é tudo que a gente está falando, Economia, praticidade, rapidez, isso é importante, mas eu gostaria que o Ianis comentasse. Sem dúvida. eu acho que aí entra um pouco, principalmente nesse slide que fala das vulnerabilidades, né? Chegando na camada de aplicação, mas quando a gente olha as vulnerabilidades únicas, ou seja, falhas em sistemas que são identificados e a partir daí existe toda essa avalanche de ataques cibernéticos, de malware, né? Toda a família de vírus de uma forma geral usam essas vulnerabilidades. E quando a gente analisa a história da evolução dessas vulnerabilidades, eu trabalho aí mais de 30 anos de segurança, então antes eram poucas vulnerabilidades, a gente tinha rapidamente, a gente tinha acesso a essas vulnerabilidades quando descobria um hacker do Brasil, da Europa, da Rússia, dos Estados Unidos, e aí começou a crescer o número de vulnerabilidades. Alguns anos atrás a gente começou a ter um patamar de 6 mil a 6 mil e 500 novas vulnerabilidades por ano. Nos últimos dois, três anos isso vem crescendo, praticamente triplicou. a gente está falando de 18 mil, 18 mil e 500, que foi quase no ano passado, esse ano a tendência é aumentar. Então, quando a gente fala dessas vulnerabilidades, por que vulnerabilidade? Porque ela permite um acesso num sistema, por exemplo, na camada de aplicação, uma boa parte, não sei como é que está o percentual, mas pelo menos no ano passado eram 20% das vulnerabilidades na camada de aplicação consideradas críticas, permitiam um atacante ter um acesso privilegiado no sistema, no ambiente sem precisar ter credenciais, não precisava fazer um ataque de força bruta para tentar descobrir a senha, ele simplesmente explorava se a vulnerabilidade tinha acesso. E por que a gente fala do aumento das vulnerabilidades na camada de aplicação? Porque é onde estão os dados, onde estão as informações, onde estão os dados dos clientes, os dados dos produtos, os dados estratégicos, todas as informações ricas da organização estão nessa camada. E muitas organizações também vão para o ambiente de nuvem. Ah, vou colocar meu ambiente de nuvem porque em toda a parte de infraestrutura, a gestão dos PETs, das correções das vulnerabilidades na camada de infraestrutura estão aplicadas. Mas na camada de aplicação não, é que a gente fala do modelo de responsabilidade compartilhada. Os provedores de nuvem, eles têm a obrigação de garantir a segurança, o update, a atualização dos sistemas até a camada de infraestrutura. Obviamente, depende se você fez uma contratação por infraestrutura como serviço, plataforma como serviço, mas em qualquer modelo que seja, a camada de aplicação que você desenvolveu é sua responsabilidade. Então, os ataques estão dentro desse modelo. E qual o impacto que a gente fala de segurança? Hoje, a segurança, algum tempo atrás, era vista exatamente como um custo. Infelizmente, ainda algumas organizações pensam como dessa forma. e quando a gente fala de segurança especificamente, a gente tem um déficit de mão de obra gigantesco. A gente está falando atualmente de 2,7 milhões de profissionais de vagas, de escassez de profissionais. Temos uma força de trabalho de 4,2 milhões de profissionais e quando a gente vê em termos de Brasil, a gente tem uma força de trabalho atuante de profissionais de 580 mil profissionais, mas uma escassez de 441 mil. 441 mil vagas não preenchidas com profissionais. Então, a gente está falando que a gente tem um déficit de quase 60% da mão de obra necessária para atuar. E quando a gente fala das questões dos impactos, as consequências dessa escassez de mão de obra, primeiro ponto, isso foi também em pesquisas recentes, sistemas configurados incorretamente. Não tem profissionais que vão entender como configurar uma camada de aplicação ou mesmo uma infraestrutura, um dispositivo da IoT de uma forma adequada. Escassez de tempo para fazer uma avaliação de gerenciamento e o gerenciamento de risco. Podem ter até conhecer todas essas normas, padrões, todo esse material, o treinamento que o Marco vai também disponibilizar e a BINC, mas há escassez de tempo, porque no dia a dia, analisando o projeto, analisando incidentes, não tem profissionais que conseguem ter tempo, dar vazão para essa análise. E também para aplicar os PETs nos sistemas críticos também é o segundo ponto. Então, ter uma certificação de segurança, isso ajuda a melhorar a segurança, a estratégia do ambiente, seja para... E aí faz uma análise de conta, quanto é o que custa investir numa certificação e quanto seria o dano de um impacto financeiro para um lucro cessante, que o seu ambiente pode ficar fora do ar, o impacto legal, pagar por uma autoridade regulatória, por exemplo, no Anatel, que é o PADO, e aí as outras agências específicas aí do mercado, ter uma aplicação de uma multa pela uma LGPD, para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, pelo PROCON, porque você não está atendendo os seus clientes, rescisão de contratos, então a perda de contratos recentes e também perdas de novos clientes, que aí afeta a sua questão reputacional, os impactos operacionais, e aí ver quanto que custa uma certificação levando esse cenário de escassez de profissionais. Então, e levar esses elementos, esses argumentos, para uma diretoria executiva, para fazer essa defesa de ter uma certificação, que vai ajudar muito, obviamente, nesse processo de segurança dos profissionais e da organização como um todo. Porque quando a gente fala de segurança, apesar de a gente estar aqui falando de assuntos técnicos e também estratégia de segurança, mas ele envolve toda a organização, então o comitê administrativo, o conselho administrativo, o conselho dos diretores executivos tem que pensar em questões de segurança, porque isso afeta a reputação, afeta a própria existência da organização como um todo perante o mercado. E é isso. Você sabe uma das características de um papo quando ele é bom, Ianes, Stoianes e Marco Pagnoni? O tempo passa e a gente não vê. A gente está praticamente na reta final, já são 9h29. Eu vou fazer o seguinte, se todos que estamos aqui nos permitirem, eu vou dar mais entre 8 e 10 minutos para os nossos amigos para a gente fazer tudo e encerrar, para não ficar muito longo e o pessoal não começar a ir embora assim sem a conclusão, que eu acho que vai ser fantástico essa conclusão. Está bom até aqui, a conclusão vai ser melhor ainda. Eu passo a palavra de volta a você, Marco, para a gente seguir nessa reta final. Desculpa acelerar vocês, mas é mais para o pessoal não ir embora sem a gente encerrar corretamente. Não, perfeito. Vamos lá. Obrigado, Rui. Bom, basicamente assim, esse assunto realmente envolve muito chope com batatinha, a gente brinca um pouquinho com isso, mas é uma coisa muito séria. Aqui eu fiz um levantamento de algumas das empresas que de certa forma foram hackeadas e que tiveram que pagar até via hackeadas por meio de ransomware, aonde também nós podemos ajudá-los em termos de certificações. Então, aqui algumas, inclusive essa semana, gente, essa semana a gente teve a invasão, o hackear o sistema da Justiça Federal ali da terceira região. Está tudo fora do ar. Então, os processos ali do TRF3 estão todos fora do ar, eles estão tentando levantar. Mas como é que isso acaba entrando? Às vezes entra por algum sistema, até mesmo até algum equipamento, IoT que não está atualizado, que não foi configurado, em que os hackers acabam aproveitando aquela abertura para utilizar e entrar na empresa. Às vezes, nem, às vezes, é pelo browser, mas às vezes é por algum equipamento que não foi configurado corretamente e acharam essa brecha. Uma brincadeira aqui que a gente faz é quando você compra um roteador novo, o que você faz com o velho? Você dá para o seu pai. Dá para o seu pai utilizar. Olha, o roteador, bom, só que ele não foi atualizado, não tem firmware atualizado, nada, e aí você está dando, na verdade, a chance de alguma possibilidade de invasão na conta do seu pai. Então, pensem nisso. Mas uma coisa que chama a atenção da gente... E é uma coisa que as pessoas não pensam isso que você falou, viu, Marco? Infelizmente, a gente acha que está fazendo um favor. Ah, você vai economizar, o barato sai caro, né? É, as minhas câmeras são lá de fora de casa, nada dentro. Mais ou menos por aí. Mas o Brasil, ele pulou, tá? Da nona posição em termos de incidentes de cibersegurança para a quarta posição. Tá? Então, isso significa que nós entramos, né, e cada vez mais estamos na direção dos hackers, né? Então, é por isso que a gente precisa se preocupar bastante quando a gente lança qualquer tipo de produto IoT, né? Ou mesmo coloca as nossas máquinas de produção, né? Em um ambiente conectado, né? Controlado remotamente, né? Você quer comentar alguma coisinha, antes, aqui? Sim, rapidamente, o que está acontecendo? Quando a gente fala desses ataques cibernéticos, né? Afeta, obviamente, a organização, ela pode ter os prejuízos, mas quando a gente fala de ataques em ambientes da IoT, principalmente indústria, teve o caso da JBS, também um outro caso que eu gostaria de citar aqui, que é da colônia Papiline, que afetou, que é toda a parte de distribuição de combustível para a costa leste dos Estados Unidos. São 9 mil quilômetros de dutos que abastecem 45% da costa leste dos Estados Unidos. Eles foram afetados por um ataque de Hansel, chegaram a apagar, mas não vou querer nem entrar nesse detalhe, mas quais são os impactos para a sociedade no ataque cibernético desse tipo? Por exemplo, se esse ataque na colônia Papiline tivesse durado mais dias, você começaria a ter pânico da população, aumento de preço, as preocupações da sociedade, então você começa a ter outras preocupações não só relacionadas à sua indústria, ao seu segmento, à sua empresa, mas também à sociedade como um todo. Então, isso é importante que a gente vê as questões de segurança hoje em dia. Só isso. Bom, eu vou só dar uma puladinha aqui. Aqui é um pouquinho mais da UL, então, basicamente, algumas das dos frameworks e das regras que a UL segue. Então, hoje, quando você fala em cibersegurança e você não se preocupa somente com o produto final, mas você se preocupa também com os tiers, com os fornecedores, a gente consegue atuar também com a certificação daquilo que vai dentro do seu equipamento ou do seu desenvolvimento. Então, a gente consegue avançar bastante nesse ponto também. Para isso, a UL lançou um programa baseado em selos. De acordo com a necessidade que você tem, e aí a gente acaba recebendo a demanda das empresas, olha, eu tenho isso aqui, eu tenho um roteador mesh, eu tenho uma câmera streaming, eu queria avaliar a segurança que está ali, se eu estou seguindo tudo corretamente. Então, a gente recebe essa demanda, os engenheiros fazem a análise inicial e depois eles definem qual é o tipo de selo que será necessário para esse produto ou para esse serviço ou para essa plataforma. Esses selos, eles seguem essa questão lá do Diamond, Platinum, Gold, e a gente consegue, de acordo com o nível de detalhamento que a gente vai aplicar, eu, por exemplo, a gente está com um cliente agora de IoT, de Smart Home, Smart Device, em que ele não sabia, na verdade, qual o selo, qual o caminho, qual a direção. Então, os engenheiros já indicaram o prioridade, você vai pegar, a gente vai fazer uma análise para você, Gold, aonde eu tenho um nível aqui e aonde eu faço todas as análises de software updates, criptografia, segurança lógica, né? a gestão do próprio sistema em si, atualizações. Então, quer dizer, você tem uma tabela onde você consegue, a partir de um selo específico, fazer a validação e a certificação daquilo que você está lançando no mercado. E muitos, de certa forma, estão, por exemplo, o Walmart, a gente comenta isso bem porque é uma coisa que acontece nos Estados Unidos, eles já colocam, eles só aceitam um produto se tiver um selo, o selo, provavelmente, o mais escolhido é o selo da Ueli. Então, aqui é uma parte onde você tem lá a Somfy e você tem todos os selos de acordo com cada produto. Repara que os selos aqui são diferentes e passou por uma certificação diferenciada. E o que ganha? O que o cliente acaba ganhando? quando você compra um produto e esse produto ele é certificado, você acaba tendo uma maior confiança por parte dos clientes que estão buscando aquele produto ou serviço. E isso é muito importante no mercado hoje porque você tem, você realmente tem muitas opções no mercado, tem de diversos países e às vezes você acha que, ah, esse produto aqui está mais barato, vou comprar, mas ele não tem a certificação, não tem uma segurança ali que foi avaliada. É esse que você quer comentar, Yanis? Acho que não, acho que a gente, basicamente, gente, só para a gente poder fechar aqui e não nos alongarmos muito, mas é aquilo que já é bem conhecido no mercado, a gente precisa, entrar com a avaliação do processo de segurança, não só de um item específico. Então, quando você colocar um produto no mercado ou estiver pensando em colocar um produto no mercado, avalia primeiro o processo desde o desenvolvimento até a parte final, até as atualizações, para não deixar o seu pai sem uma atualização no firmware do roteador dele. basicamente é isso. De repente, negocia com o teu fornecedor, a loja que você vai comprar, compra dois, né? Então, isso é mais barato, você compra um equipamento novo, moderno, dá a devida destinação de reciclagem ao equipamento antigo. Tem algumas perguntas aqui que chegaram, a gente está indo para a reta final, que é se existe uma tendência de aprimoramento das regulamentações voltadas à segurança e privacidade que afetam o cidadão, como o Ato 77 da Anatel, isso falando de Brasil, e qual a importância de incluir um processo de certificação na estratégia de segurança de uma organização e como justificar esses investimentos. Eu vou dar um minuto agora para você, vai parecer debate político. Um minuto, uma réplica. Eu vou dividir, Cuiandes, mas em termos de investimento, tá? É barato, vai depender do tipo de selo que você vai, de análise que você vai fazer ali, né? Mas a gente tem, qual o feedback que a gente tem tido dos nossos clientes, tá? É claro que algumas coisas são feitas em dólar, né? Então a gente, agora a gente está ficando feliz porque o dólar está caindo, né? Mas você tem que pensar a longo prazo, tá? Você não pode pensar, mas eu vou ter que fazer esse investimento agora nesse, desde o início até o lançamento do produto, não é só dessa maneira que a gente pensa, tá? Tem cliente que já está pensando, você começa uma certificação e depois que você obtém essa certificação ela é válida por três anos, né? E depois você faz a revisão anual, ah, budei alguma coisa, tal. Então, pensando em investimento para proteger a empresa, tá? E o produto que você está lançando no mercado não é caro, tá? E ela se paga ao longo desses três anos, tá? E claro, o selo, Dependendo do que a gente identificar em termos de necessidade, Gold, Platinum e assim vai, a gente, os preços realmente são diferenciados porque envolvem equipes diferenciadas e recursos diferenciados. Com certeza. Vianes, quer complementar? Sim. Um minuto. Bom, primeiro, rapidamente, né? Sobre a tendência, né? Das regulamentações, porque o que acontece, isso não só no Brasil, mas de uma forma geral, o pessoal fala, vou comprar o que é mais barato, porque se você, inclusive você pode ser um técnico, colocar todas as especificações técnicas de segurança, na hora que vai para suprimentos, eles vão comprar pelo preço. Qual é o menor preço? É esse que vai ser comprado, exceto se tiver algum requisito compulsório que não for ser atendido. Então, por isso, o governo vem colocando as questões de regulamentação de obrigações, de configurações de segurança e privacidade nos equipamentos para proteger o cidadão, o consumidor final. Então, essa que é a ideia, ter produtos mais seguros para o nosso uso e não ter impactos que podem afetar as questões financeiras, econômicas, não só do cidadão, mas do país como um todo. São infraestruturas críticas, né? E são infraestruturas muitas vezes interligadas. Tem um problema, por exemplo, na infraestrutura de telecomunicações, isso afeta outros segmentos como o setor financeiro. Hoje, todas as transações, quase 90% das transações são de formas digitais, o PIXEC teve um grande sucesso, já é mais do que os cartões de pagamento, e tiver um problema em comunicação, você afeta a todas as outras cadeias produtivas. Então, isso é uma tendência natural, não só do Brasil, de ter cada vez mais regulamentações para defender o direito do cidadão. E aí, com relação às questões de... a segunda questão de estratégia de segurança, adotar, isso é fundamental, porque quando a gente fala de todo esse cenário de escassez de profissionais capacitados, e não adianta fazer um treinamento hoje e amanhã já começar a configurar. Existe também uma pesquisa no mercado que mostra, que demonstra que para mais de 50% das organizações, para ter um nível de maturidade, de proficiência em segurança da informação, isso leva pelo menos três anos. Então, ele precisa ter uma educação de segurança, conhecer, obviamente, os conceitos, esses padrões, mas ter conhecimento e vivência, experiência de como tratar esses elementos para fazer uma coisa abrangente, porque não adianta fazer 90% e 10% ter uma falha, porque é nesses 10% que vai ter o ataque. E aí, tem um processo de certificação de um produto, isso ajuda muito com todo esse cenário. E a Welly está aqui no nosso país exatamente para trazer esse padrão de qualidade, tecnologia e de oferta de serviços para elevar a maturidade do nosso mercado, atendendo as regulamentações como o Ato 77 da Anatel. Obrigado. É isso aí, e você sabe que você está bem dentro do comentário, inclusive, de um dos nossos participantes, o Mauro Pichinini, ou Pichinini, diz que é um processo de amadurecimento, você tem toda a razão, Mauro. E uma coisa legal que eu tiro de tudo isso que vocês falaram, dentre várias informações importantes, é para o mercado de trabalho. Pelo que eu entendi, se a pessoa que está estudando hoje ou tiver acesso ao conteúdo de TI, de conhecimento, de segurança cibernética, se tornar um profissional, dificilmente vai ficar sem emprego nos próximos anos. Eu acho que essa é uma das grandes notícias, porque hoje, com a pandemia, com tudo que mudou, muita gente perdeu o emprego, e já está comprovado que durante a vida as pessoas vão ter pelo menos duas carreiras. Isso é um outro dado interessante, quanto mais experiência a pessoa tiver, de vida, inclusive, pode ajudar. Então, independente da idade, da faixa etária, a pessoa pode sim aprender e pode sim se qualificar. E a qualificação em três anos, três anos tem gente que faz faculdade de quatro, até com pós-graduação e tudo mais, vira oito. Então, é um tempo aceitável dar sim para você, amiga e amiga internauta. Quem sabe, se se interessou, de repente você está vendo esse nosso webinar depois, não necessariamente agora, e a gente tem por experiência, viu gente? Nossos webinars são bem assistidos depois. Agora eu quero chamar a ação aqui de todo mundo que está com a gente. vamos abrir as câmeras para a gente tirar uma foto oficial desse evento. Enquanto aqui, eu vou fazendo os nossos agradecimentos, muita gente agradecer aqui, principalmente, os nossos apoiadores e parceiros aqui da Abinque, nós estamos falando de empresas que estão conosco já há bastante tempo e estão aqui nos nossos corações e, claro, sempre participando com a gente, tá bom? E está todo mundo já abrindo a câmera aí? Não, não estou vendo o pessoal é abrir... Opa, já temos um participante aqui, é o Rafa Parada, tudo bem, Rafael? Beleza? Ele quer dar o L, né? Vamos abrir um segundo para o Rafael falar alguma coisa aí, já que ele, né, gentilmente está com a gente aqui também. Pessoal, parabéns aí para a Abinque, parabéns pelas apresentações, é um tema muito importante aí, né, e como foi colocado, né, acho que é essa mudança de paradigma, né, não é mais enxergar apenas como um custo, né, e sim como um investimento, né, então é um tema muito importante aí que está sendo abordado aqui. Muito obrigado a todos. Legal, Rafa, prazer em receber você aqui. O pessoal já está abrindo as câmeras, quer me fazer aquela foto para colocar para a posteridade, o pessoal tem bastante gente aqui com a gente, por isso, eu vou falando aqui o nome dos nossos apoiadores de Smart Modular Technologies, Intel, Qualcomm, Tembu, Arquedatora, Constanta, HT Micron, Semicondutores, Simens, e é claro, o nosso parceiro, a Ueli, que está aqui com a gente, e já agradecendo a todos aí, ao Ianes Estoyanes, com seus muitos anos de experiência, segurança e segurança, dá para perceber a sua preocupação, Ianes, que as pessoas deem os passos na direção certa, isso é muito importante. Ô, Rui, e passar a palavra para o Paulo Spaca, né, claro. Só uma coisa aqui, eu não acredito que todo mundo vai conseguir abrir a câmera, primeiro, eu vou pedir para o Marco tirar o compartilhamento da tela, que é o finalzinho aqui, quem sabe a gente consiga ter mais pessoas aparecendo, porque as câmeras não estão habilitadas, a não ser que o pessoal do back office aí habilite a câmera de todo mundo, que eu não sei se é possível, do jeito que foi feito o convite. Então, pode vir não, então, se conseguir, vamos ver se o... Estão habilitando lá, o Gabriel já se pronunciou, é. Habilita as câmeras para a gente, Edu, para o pessoal, quem quiser, né? Mas já vou fazer os agradecimentos, viu, Paulo, a você que participou, o internauta, seguidor aqui da BIN, que aproveite esse momento, já para se inscrever no nosso webinar de amanhã, né, o nosso amigo Marco Poen falou aí, de Smart Cities, e a gente vai abordar esse tema, exatamente, amanhã vão estar conosco aí, o Fabiano Sabatini, que é da Intel, o gerente de vendas, e líder de IoT da Intel, e o Alexandro Montanha, que é líder do comitê de Smart Cities, e CEO da ALK, a LLK, por que que esse pessoal vai estar com a gente? Para falar de Smart Cities, o mundo que a gente vive está muito disruptivo, as coisas estão mudando muito rápido, você tem que ter segurança, tem que ter infra, infra é tudo, como diz Paulo Spaca, né, e a gente precisa realmente compartilhar informações, obrigado Marco Leme, obrigado João Mauro, obrigado Mauro Pitinini, pessoal Inês Gartner, que prazer, Maurício Figueiredo, eu estou falando nominalmente, o pessoal está abrindo as câmeras, abram o sorriso também, todo mundo escovou o dente, né, mas não tem problema, ainda não tem cheiro, pode sorrir à vontade, nós vamos tirar essa foto, nós vamos tirar esse frame depois, aqui do nosso vídeo, muitíssimo obrigado a você, o pessoal que já teve que sair, que a gente entende, o pessoal também teve que ir para a correria do dia, amanhã Smart Cities, imperdível, e sexta-feira, gente, se programem, para sexta-feira, que é o IoT Day, todos os dias, quem está com saúde financeira, a 200% aí, não pode perder, quinta-feira, vamos falar de investimento em mundo disruptivo, como que a gente entende isso, que velocidade que as coisas estão mudando, todos os temas foram selecionados, com muito carinho, com muito objetivo, levar até você bastante informação, Paulo, eu passo a palavra para você, Paulo Spack, presidente da BINC, para a gente encerrar. Abre o microfone, que fica mais fácil, estou parecendo eu que esqueci de ouvir. Mas a mesma coisa, a gente fala com microfone, sempre a mesma coisa, não tem jeito. Eu só tenho que agradecer a presença do pessoal que esteve conosco, os nossos apoiadores, como você já citou, todos eles, alguns colegas que estão aqui vendo, Mário Pitinini, tudo bem, João Mauro, todos os nossos pessoal que estão conosco aqui, bom tempo, Portelinha, que eu estou vendo aqui, a Inês, da HT Micron, que a gente chama, muito obrigado pela presença, e só tenho que parabenizar o Marco e o Anis pela excelente apresentação, como a gente sempre diz, quando a gente começa a falar de segurança, não dá vontade de parar, e a gente vai o dia inteiro conversando sobre isso, porque tem muita coisa para se falar, tem muita coisa para ser explorada, mas o nosso recado foi, temos saída para isso, a BINC está trabalhando para isso, nós temos gente capacitada para falar isso, a parceria com a UELI, eu acho que vai trazer muita coisa boa para todos da BINC, que esse é o papel nosso, levar uma resposta para o mercado. Maurício Figueiredo, que está aqui conosco, é o nosso novo diretor de relacionamento, Maurício, muito obrigado por estar conosco, e vamos para frente, muito obrigado, pessoal, e até amanhã, se Deus quiser, né? Fiquem com Deus, um abraço, até amanhã. Não perca, se você não fez a sua inscrição, faça o fazer, é só entrar em uma das redes sociais da BINC, LinkedIn, Instagram, Facebook, o link está lá, qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente aqui, fique em paz, um bom dia mais uma vez, obrigado Marco Ponyoni, obrigado Yannis Stoianis, Paulo Spock, a todo mundo que participou, fica o nosso abraço, até amanhã, 8h30 da manhã, tchau, valeu. Um abraço, um abraço, um abraço, Tchau, 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 Tchau,